Bem-vindos ao canal do MedoB, hoje a gente vai falar de casas mal-assombradas em parques de diversões. Bom, tá chegando o Halloween, já agora em setembro, nos Estados Unidos, óbvio, os parques de diversões começam a anunciar aí suas atrações de terror, disputando aí a atenção do público e qual vai ser a mais assustadora do ano. Uma que virou notícia não é nem dos Estados Unidos, é da Nova Zelândia, se chama Spooker's Haunted. Esse é um parque de diversões que ele não fica assim só no Halloween, não, ele é assim sempre. Ele tem umas dez atrações todas de terror e aí metade pra criança, metade pra adulto. Tem casas abandonadas, florestas mal-assombradas, casas de palhaços e até os ambientes de comida e os restaurantes ali são todos temáticos de terror. Mas esse parque de diversões não virou notícia aí por causa dos seus brinquedos assustadores, não. Eles, pra chamarem a atenção, eles colocaram no Facebook a foto de uma mulher que se mijou de medo no parque. E aí foi uma discussão, a mulher, eles taparam o rosto da mulher, mas a mulher disse que conseguiu ser reconhecida e que falaram com ela, e jogou na internet, eles discutiram e no final a mulher acabou liberando eles pra usarem a imagem dela, mas daí depois também eles acabaram mudando a imagem. Mas, bom, viram notícias aí e criou-se uma polêmica de uma mulher que se mijou de medo no parque. Será que é assustador assim? Mas agora a notícia que eu acho que vocês querem, que vocês vão gostar é o Slipknot vai ter sua própria atração de terror nesse Halloween nos Estados Unidos. E não vai ser só uma não, vai ser três. Lá no Screen Park, em Sacramento, na Califórnia, eles já estão divulgando aí em vídeos o evento e eles prometem que vai ser absolutamente doentio. Já saíram aí o nome das três atrações que fazem parte desse brinquedo do Slipknot, dessas brincadeiras do Slipknot. O Slipknot seria algo como se prepare para o inferno. Eles prometem mesmo que você vai visitar o inferno lá dentro com coisas obscenas e imagens muito chocantes. A frase de efeito desse brinquedo é o que foi visto não pode ser desvisto. A segunda atração é o Clown's Playhouse 3D. É uma atração do Clown, do Slipknot, toda em 3D. Eu já vi como funcionam essas atrações em 3D. Você anda realmente com óculos 3D dentro de uma casa mal assombrada. E o que vira 3D e o que não vira. Exatamente esse é o objetivo da coisa. Porque as paredes, elas são todas pichadas e coloridas. Com tintas fluorescentes e muita luz, é muito colorido. E aquilo sai na sua cara em 3D e você passa a perder um pouco da noção ali do que é real. O que não é real. E claro, com imagens muito assustadoras, a coisa fica muito assustadora. E bom, é uma casa de palhaços e vai ter muito palhaço lá dentro. Quem tiver medo de palhaço, fica aí uma excelente opção de casas para se divertir. E a terceira atração é o Skin Ticket. Essa é uma casa mal assombrada clássica, só que é uma casa de um serial killer. Agora, o que chama a atenção e o que é diferente nessa casa, ela é 100% no escuro. Não tem uma noizinha. Você vai andar com lanternas lá. Você entra em um grupo e cada um do grupo tem uma lanterna. E isso tudo é a iluminação que vocês vão ter. Então, as pessoas e os monstros que estiverem lá dentro, vocês só vão ver com lanterna. Não sei como as pessoas fazem para andar nesse labirinto. Mas eu sei que não é a primeira vez que fazem isso e acho que deve ser muito mais assustador do que os outros. Enfim, é uma experiência macabra. Se você está aí viajando para os Estados Unidos nessa época de Halloween, se ainda der tempo, não sei. E se você é muito fã do Slipknot, não perca a sua oportunidade. Essas atrações só ficam abertas até novembro. É só realmente para o Halloween. Os Estados Unidos tem muitas atrações agora em todos os parques de versões para ter ouro. O Halloween lá é levado a sério. Bom, esse foi mais um Drops aqui do Medo B. Esse Drops foi um mais longo, mas eu achei que valia muito a pena trazer aqui para vocês esse parque do Slipknot. Eu gosto muito do Slipknot, eles usam máscaras, eu sou apaixonado por máscaras. Acredito que tenha muitos fãs aí também. Então é isso. Gostou do vídeo? Dá seu like, se inscreve aqui no canal. Fala aí comigo nos comentários e bons pesadelos.